E nós de volta aqui na Sherry Bali lá em Dayatuba e olha só, o setor de seminovos com tantas oportunidades que você vai ficar realmente de olhinhos bem arregalados olhando este programa agora. Bom, João, tudo bem? Tudo ótimo e você, Vanessa? Melhor agora. Vamos lá então, João, com este carrão aqui, hein? Estamos aqui com o nosso Corolla Cheio 2.0, carro automático, completinho, para quem gosta de velocidade, gosta de conforto, né? E um precinho daquele jeito, né? Especial para o programa, como a gente já está acostumado. Isso. De R$ 59,900 por apenas R$ 56,900 para levar já, né? E é um carro fantástico, seguro, é um Toyota, né, gente? É um Toyota, sem palavras. Realmente, tá, olha, bonitão este carro, venha ver aqui no pátio da Sherry Balila, tá? E cá para nós é um pátio gigante, hein? Um pátio gigante aqui. Muitas ofertas para você, tá? E utilitário você quer, então acabou de comprar. Aqui a gente tem, aqui ó, Fiat Strada Sport 1.8, completinha, uma quilometragem bem baixinha, uma garantia de procedência para vocês e um preço melhor ainda. Quanto? De R$ 36,900 por R$ 33,900 para vocês. Opa, abaixou realmente o preço. Abaixou mesmo. Vale lembrar, gente, que a gente está falando preços inteiros aqui, né, João? Mas tem financiamento também. É, a gente faz financiamento com entrada, sem entrada, dando o carro na troca, sem, o que você precisar, a gente dá um jeitinho para provar sua ficha e você poder sair aqui de carro tranquilo, viajar, passear, aproveitar a sua vida. Ó, estrada, legal, hein? Com um carrão como esse fica melhor ainda. Melhor ainda, é isso aí. Esse aí é um... Esse é o Kia Cerato, carro completo 2013 e daquele jeito, né, para variar, carrinho para família, né? E o preço, né, vamos falar do preço que está muito melhor agora. Olha, ele estava sendo R$ 48,900. Para o programa, R$ 44,900 para fechar negócio. Para fechar negócio, gente, olha, vem para cá, fala que você acompanha o nosso programa, que sempre tem um presentinho a mais. Não combinei nada com o João, não combinei nada com a diretoria aqui. Te dá um jeitinho. Mas vem e fala, que assiste o nosso programa, fecha negócio, tem presentinho, tá legal? Agora vamos continuar aqui, ó, este é um carro difícil para encontrar, encontrar por aí, né, de encontrar. É isso aí, porque é um carro que todo mundo procura, é um carro gostoso de dirigir, confortável, é um carro mais alto. Estiloso, né? É mais estiloso, né? E também um carro com rodas aro 17. 2011. 2011, carrinho completinho. É o carro para quem gosta de viajar e gosta de ter conforto. Para ficar melhor ainda, aquele precinho, hein, João? Aquele precinho, de R$ 47,900 por apenas R$ 43 mil. Olha, fantástico, gente. Gostou? Então vem para a Sherry Bali ir lá buscar aqui no setor de seminovos. Agora cá para nós. Caprichou a última oferta, hein? Aqui é para fechar com chave de ouro, gente. Kia, Sorento, completíssima. Com botão start-stop, teto solar. O carro completo mesmo. 4 por 2. E também para variar naquele precinho familiar. Excelente. Não vão se assustar, tá? De R$ 78 mil por apenas R$ 69 mil. São R$ 9 mil de desconto para vocês. Estava procurando um carro como esse? Estava, porque acabou de encontrar. Acabou de encontrar. E vale lembrar, tem um lembrete especial, né? É isso aí. Dias 20, 21 e 22. Vai ter um grande feirão. Serão mais de 150 carros para vocês. Taxas especiais. Vem conferir que eu garanto que você vai sair daqui com o seu carro na mão. Uma grande oportunidade, um mega feirão para você aqui da Sherry Barilla. Aproveite. Aproveite e vem para cá. E vale lembrar também que tem a Rally, toda a linha Rally. Isso, toda a linha de picapes, utilitários da linha Rally, né? E, lógico, com os precinhos que a gente tem para vocês, para a TV também. Só que agora você tem que consultar a gente, tem que vir aqui na loja. Não é Rally, é Rally. É Rally. Ah, entendi, entendeu? Então venha conhecer, venha fazer um test drive aqui na Sherry Barilla, na Avenida. Presidente Vargas, número 1840. E é claro que você pode ligar e deve ligar no 19... 3875-6298. Aí, legal. João, vamos lá, tchau. Tchau. Tchau, até mais.